Eu queria me especializar em história do Brasil e, em especial, ditadura militar. Eu sabia que esse era o caminho que eu queria pesquisar. Quando eu pensei em fazer um projeto, na verdade, eu focalizei inicialmente numa discussão totalmente diferente. O meu primeiro projeto de pesquisa apresentado no processo seletivo do mestrado foi sobre a ditadura militar, mas a atuação do Sindicato dos Bancários. Na época, eu era bancária e encontrei um acervo no Sindicato dos Bancários bastante interessante, bem específico do governo Médici. E aí eu fiz o projeto e submeti na PUC mesmo, mas não foi aprovado. Não me chamaram nem para entrevista. No segundo momento, na segunda seleção, eu pensei em discutir a produção cultural. Aí eu já estava lendo essas questões e me interessei. Então, como era muito amplo, produção cultural como um todo, aí eu focalizei nos festivais para pensar a relação do movimento estudantil com os festivais, porque a questão central ali da dissertação de mestrado é pensar essa juventude. Como a juventude estava atuando tanto no movimento estudantil e na oposição à ditadura militar, e a sua inserção também ali naquele momento bem efervescente da MPB. Então, eram jovens, basicamente, os participantes dos festivais. A média de idade era 22, 23 anos. Então, eu pensei em fazer essa relação com a juventude nos festivais, palco e plateia, como os estudantes, porque também a plateia era majoritariamente formada por estudantes universitários. Eu discuti isso no mestrado, o subtítulo, inclusive, da dissertação é Música e Política, porque me interessava o protesto, a oposição mesmo à ditadura. Eu, discutindo as questões dos festivais, obviamente a tropicália passa a ser uma temática importante, e aí eu me interessei em pensar projetos que conviviam ali no movimento que a gente chama de tropicália. Então, tirar um pouco o foco, que já tinha sido bastante estudado, da presença do Caetano, do Gil, que não merece esse destaque, mas discutir os outros projetos que conviveram ali. A questão era pensar que a tropicália reuniu diversas propostas, e, embora elas fossem diferentes, o que havia em comum era essa busca pela inovação, pela experimentação, para provocar mesmo aquilo que o próprio Caetano chamou de continuar a linha evolutiva da MPB. Eu pensava em focalizar dois projetos que eu via interessantes e pouco explorados ainda sobre a tropicália. O projeto do Tom Zé e o doutor Quarto Neto. O projeto foi esse, foi aprovado. E aí, quando eu ingressei, conversando com a minha orientadora, que foi a mesma, do mestrado e do doutorado, a professora Maria Isilda, aí nós discutíamos, e a princípio seria isso, mesmo com os ajustes, que todo projeto precisa ser submetido. Mas, no levantamento das fontes, o doutor Quarto Neto acabou ganhando minha atenção, a produção dele, para além da tropicália, as suas colunas em jornais, enfim, a sua própria produção de poesia, seus escritos, a produção dos cadernos, dos diários, e o seu diálogo com o cinema. E aí, eu conversei com a minha orientadora e a gente resolveu fazer esse ajuste. Eu acabei focalizando só no Torquato Neto, e aí a proposta, a tropicália, atravessou isso, a presença dele na tropicália, mas acabou que eu focalizei a produção cultural da década de 70, basicamente, pelo olhar do Torquato Neto, como que ele, nas suas colunas, propagava esse debate que estava acontecendo, sobretudo na música, porque ele estava bem atento a isso, e depois, mais efetivamente, no cinema, quando ele abraça o projeto do Super 8, do cinema que ele chamava de underground, para alguns marginal, e aí foi isso. Ele teve três colunas em jornais diferentes, no Rio de Janeiro, no período de 67 até 72, bem no comecinho, que é o ano que ele se suicidou, ele encerrou a coluna alguns meses antes. Então, eu analisei essas colunas, e também as canções que ele produziu, os escritos também, porque, assim, depois da morte do Torquato, a gente tem uma obra que reuniu a produção dele, foi a Ana, a esposa dele, e o Ali Salomão que reuniram. Depois, esta primeira reunião, de toda a produção do Torquato, foi reeditada, nós temos toda a produção dele reunida em dois volumes, e isso também facilitou muito, porque ali você tem toda a compilação da produção dele, todas as três colunas, e todo o material que ele reuniu. O Torquato Neto, ele rompe com o movimento, antes mesmo dele ter sido declaradamente encerrado. A relação dele com o Caetano, com o Gil, mais com o Caetano, ela fica um tanto estremecida, antes mesmo de oficialmente, a partir de dezembro de 68, quando o Caetano, o Gil é preso, e isso também precipita o fim do movimento, embora o Caetano e o Gilberto Gil tinham entrevistas, enfim, pensado que o movimento tinha que ser efêmero, porque era só causar mesmo esse debate, etc., e encerrar como movimento a proposta. Mas antes disso, o Torquato Neto, ele já estava, de certa maneira, afastado. A gente percebe que daí, os projetos distintos que conviviam ali. Na leitura que eu faço, eu percebo que o Torquato, ele tinha uma proposta muito mais radical. Inclusive, este era o motivo de certas, como eu posso dizer, discordâncias entre eles. Para o Torquato Neto, a proposta tinha que ser muito mais profunda, no sentido de abalar as estruturas. A questão do caminho mais comercial era refutada. Então, até o Caetano, em algumas declarações, diz que o Torquato Neto tinha algumas propostas muito mais ousadas e que não era possível incorporar naquele momento, pelo menos na leitura deles. E aí o Torquato se afasta, até também por conta dos seus problemas de depressão, internação, enfim, e isso vai fazer com que ele esteja fora dos holofotes. Ele já estava viajando para fora do país, ele faz uma espécie de auto-exílio com o Oiticica, ele soube do AI-5 e da prisão do Caetano e do Gil já no exterior. Ele segue para Londres, depois ele fica um tempo em Paris, e depois ele retorna, ele volta para o Brasil bem antes do Oiticica. Essa também questão do Torquato Neto não interpretar canções, só compor, ele nem se definia como compositor, como letrista, porque ele sumia assim, eu só faço letras de canções. Eu acho também que esse fato dele não interpretar as canções, a sua imagem não aparecer, ele tem canções importantíssimas do movimento da Tropicália, ideias que ajudaram a construir o movimento, mas sua presença era só de bastidores. Isso também favoreceu ele não ser tão conhecido. Se a gente não lembra da capa do famoso disco Manifesto, que a imagem dele aparece, ele está naquela foto, muitas pessoas nem lembram que ele participou ativamente do movimento. E aí ele foi se distanciando lentamente do convívio, mas não do diálogo que se travava através da imprensa, por exemplo. Mesmo, de certa maneira, rompido as relações pessoais com o Caetano, ele não deixou de citar o trabalho do Caetano, sobretudo do Caetano Veloso, nas suas colunas. Até o fim, até a última que ele escreveu, sempre ele estava observando o que estava sendo feito. Mais do que o do Gil, sobretudo do Caetano. E ele dava visibilidade, comentava, nas cartas que ele trocava com o Etzica, ele também fazia esses comentários. Enfim. Eu sempre digo, até quando converso com os meus alunos sobre a pesquisa, eles também perguntam, na própria orientação, as nossas trajetórias, como se dá, principalmente se os alunos estão no início, como começar, por onde. Então, eu sempre digo que é preciso começar pelas suas afinidades, pelo que te interessa, o que te motiva. E aí eu digo sempre que eu estou fazendo a mesma pesquisa desde que eu comecei. Ela só vai se ampliando, vou puxando um fio aqui, outro ali. Então, eu continuo na discussão sobre o período da ditadura militar, sobre a produção cultural, o que me interessa. E aí uma coisa vai se desdobrando na outra, como eu disse. Dos festivais, eu ampliei para essa proposta, de entender a multiplicidade de projetos que conviviam na Tropicália, e isso acabou me trazendo a pesquisa do Torquato Neto, as fontes foram me dando essa pista, eu fui me interessando cada vez mais pela produção dele. E durante a pesquisa de doutorado, também as fontes vão me sinalizando novos caminhos. Uma fonte muito interessante são as cartas, as correspondências. E o Torquato Neto foi um grande interlocutor do Oiticica. Na verdade, o Oiticica também, na leitura que eu faço, era a figura que o Torquato Neto mais respeitava. Qualquer projeto que o Torquato tinha, ele imediatamente escrevia para ouvir a opinião do Oiticica, ele consultava o Oiticica, ainda quando era só uma ideia, né? E depois ele mandava, por exemplo, a Nave Louca, até que o Oiticica participa. Então, ele consulta, olha, eu tenho essas ideias aqui, aí o Oiticica se interessa, ah, vamos, né? Eu tenho um material, posso te mandar. Então, ele sempre consultou o Hélio Oiticica, sempre quis ouvir a opinião dele, né? E aí, lendo essas cartas, me interessou também pensar a produção, né? Do Oiticica, o seu papel nas artes plásticas. E aí, eu fui, eu fiz um pouco isso, assim, e fui pensando até em alguns textos, enfim, mapeando não necessariamente a produção do Oiticica, que também já foi bastante estudada por gente extremamente competente para isso. Mas o circuito, então, assim, com quem o Oiticica dialogava, quem era esse grupo, porque o Oiticica apresenta essas pessoas, e o Torquato acaba percorrendo aí um circuito muito próximo dessas figuras que o Hélio Oiticica apresentou, enfim, sobretudo no cinema. E aí, eu fui me interessando por isso, por exemplo, os eventos feitos no MAM, organizados sobretudo pelo Frederico Moraes, e a presença do Oiticica e outros nomes, a Lígia Papi, a própria Lígia Clark, o Antônio Emanuel, enfim, esse grupo de artistas plásticos, o próprio Rogério Duarte. Então, estudando esse circuito das artes plásticas e a repercussão na imprensa, minhas fontes nesse sentido são basicamente a repercussão da imprensa, desses eventos, dessas ações, isso resultou no projeto de pós-doutorado. Então, aí, eu tinha a pretensão de fazer o pós-doutorado lá na Universidade Nova de Lisboa, porque eu tinha visto, lido, e estava procurando os programas, e aí eu queria estar vinculada ao Instituto de História da Arte, porque há um grupo ali de pesquisa sobre estética. e, como eu não tenho formação em artes plásticas, como eu não fiz belas artes, História da Arte, eu não tenho essa formação, eu pensei, eu vou propor para esse instituto, para a professora que é responsável por esse grupo de pesquisa, e a intenção era, se me aceitarem, me aproximar e tentar entender, mesmo que minimamente, um pouco essa discussão. E aí, eu pesquisei um pouco o cenário, no mesmo período, anos 70, em Portugal. E aí, eu vi que era possível, sim, há muitos aspectos comuns, há muita confluência, e é um período muito próximo também lá, eles estavam passando por um processo de abertura, que resulta no 25 de abril de 74, que põe fim a todo o período autoritário extenso, aqui nós também estávamos passando por um processo de abertura, mesmo que diferente, lenta, gradual, de crise econômica, enfim. E aí, eu fiz a proposta, foi aceito, e a professora Margarida Brito aceitou supervisionar essa pesquisa, e aí também me deu sugestões importantes, porque no mapeamento que eu havia feito, dos acervos, das fontes que eu podia consultar lá em Portugal, eu não conhecia, por exemplo, um acervo que ela me sugeriu, que está lá na Fundação Gulbenkian. E aí, é fantástico o acervo que eles têm, e aí eu descobri, por exemplo, eu nem conhecia essa revista, a revista Coloquio Artes, nessa revista há duas colunas, na verdade, uma é intitulada Cartas de São Paulo e a outra Cartas do Rio de Janeiro, que são figuras, Cartas do Rio de Janeiro, o Mário Barata que escreve, e aí, dando esse contexto, as Cartas de São Paulo e as Cartas do Rio dialogam, e a revista Coloquio Artes, ela é internacional, circula em vários países, e, então, o cenário do que estava acontecendo nas artes plásticas, especificamente em São Paulo e no Rio, tem ali um destaque, e aí isso me ajudou muito. Parte do que pesquisei, compreendi, resultaram em dois artigos, um já está publicado, todo um está aprovado, esperando a publicação, e aí eu tenho material, quando eu voltei, eu falei, gente, que coisa, eu tenho material, sei lá, para ficar produzindo não sei quantos anos aí, porque eu trabalhei muito lá, é demais, levantei muita documentação, tem muito pano para manga ainda. Sou formada em História, fiz uma licenciatura plena na Universidade Cidade de São Paulo, uma instituição particular, depois eu fiz mestrado e doutorado também em História, no Programa de História Social da PUC de São Paulo. Comecei a lecionar no ensino superior quando eu estava terminando o mestrado numa instituição particular, inclusive a mesma que eu me formei, eu fiquei lá 18 anos, nessa instituição, e quando eu terminei o doutorado, aí eu prestei concurso, e hoje estou aqui na Universidade Estadual do Ceará, também no curso de História. Legenda Adriana Zanotto Amém.